Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra aula de hoje, eu preparei pra vocês uma farmacinha super charmosa do bebê, com os painéis sublimados da Caracol Arts. Ela tem essa abinha aqui, ó, da frente, que é pra fazer o fechamento, uma aba atrás, que é pra gente colocar um bolsinho, e é uma mini farmacinha, então, pra levar aqueles itens pra um passeio rapidinho, aquela emergência que precisa ter para o bebê. Claro que aqui eu fiz na temática para criança, mas pode ser feita também pra mulheres que querem carregar os itens de higiene, enfim, usar e abusar da criatividade de vocês. Deixei, é claro, o molde de presente aqui na descrição, preparado com muito carinho pra quem quiser usar os próprios materiais, tá bom? Muito prazer, eu sou a Aline Almeida, você está no canal Multiplique Suas Ideias. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não esquece de deixar um joinha aqui pra nós, tá bom? Hoje eu tô meio fanhosa, um pouquinho gripadinha, mas eu não poderia deixar de trazer pra vocês essa peça linda, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vamos lá? Pra fazer a minha farmacinha, eu vou usar o painel sublimado da Caracol Arts, que já vai pra você com as duas partes do corvinho da Necessaire, já vai com a aba maior e com a abinha menor que fica na frente. E você pode pedir pra personalizar com o nome do bebê, com temas específicos, pra ficar combinadinho com o quarto, com as bolsas da mamãe. Então, tudo a gente personaliza pra vocês, sem custo nenhum adicional, tá bom? E eu vou adicionar agora do meu material, o meu forro, o zíper, e já vou trazer tudo aqui preparadinho pra vocês. Também material pro bolsinho dessa aba. Já separei, então, aqui, olha, o meu forro. Eu vou usar de forro o nylon dublado, que ele é um nylon e ele já é estruturado com uma espuminha, porque ele já vai dar um pouco mais de estrutura pra minha peça. Como eu quero fazer o acabamento com o viés, eu recomendo que você use aqui uma estruturação um pouquinho a mais, além da dublagem aqui do painel. Se você tiver usando os seus tecidos, os seus materiais, você vai estruturar o seu tecido principal da forma que você preferir, pode ser com uma manta R2, o que você quiser, e dar uma estruturadinha também no forro. Como o meu forro aqui, ó, que já é levemente estruturado também, tá? Então, eu cortei usando o meu próprio painel como molde, mas vocês podem usar o molde que vocês têm aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, eu cortei, ó, o forro para as duas abinhas. Cortei a minha medidinha de bolso, que é 13 cm por 15. Os acabamentos vão ser feitos com viés, então, eu tô usando aqui um viés de 2,5 cm, viés comum desses de armarinho, tá? Cortei a medida de zíper, que precisa ser só um pouquinho maior, ó, que essa parte aqui de cima, essa caixinha de leite que tem aqui de cima pequenininha. E cortei também, ó, usando o meu próprio painel como molde, cortei duas vezes no forro aqui para o meu corpinho, pra minha necessaire principal, tá? Separei também um cursor meu, aqui eu vou usar o cursor da Caracol Arts. Lá no site da Caracol, você pode comprar os painelzinhos sublimados e já aproveita e compra os cursores combinadinhos com a sua peça. Tem uma variedade de cursores acrílicos com os pingentinhos assim, ó, super charmosos pra você trabalhar nas peças aí no seu ateliê, tá bom? Então, eu vou começar preparando o bolsinho da minha aba. Aqui vai ser muito simples, eu vou pegar o meu viés. Aqui no comprimento de 15 centímetros, eu vou dobrar o meu viés assim ao meio, ó. Bem alinhadinho margem com margem, vou cortar aqui duas medidas no tamanho aqui, ó, do meu bolsinho, tá? Vou dobrar ao meio. E vou abraçar aqui, ó, só abraçar. E vou costurar nessa bordinha aqui de baixo, de forma que já pegue dos dois lados, tá? Apesar de eu estar costurando numa máquina de transporte duplo, essa peça pode ser feita em qualquer máquina. Na máquina doméstica, a mais antiguinha que você tiver, pode fazer com esses materiais que você vai ver que dá super certo, tá? Ele vai ficar dessa forma, e eu vou pegar agora, então, o forro dessa minha abinha maior. Vou pegar a medida de forro, e eu vou medir quatro centímetros dessa margem de baixo aqui pra cima, ó. Quatro centímetros, e vou posicionar o meu bolsinho aqui, ó. Vou fazer uma costurinha aqui embaixo, prendendo ele aqui, depois as costurinhas aqui nas laterais, tá? Bem na bordinha, só pra prender o meu bolsinho aqui no lugar. Então, olha, aqui já tem um bolsinho simples, tá? Se você quiser, pode fazer um bolsinho de zíper, fica a seu critério, tá bom? E aqui eu vou posicionar avesso com avesso. Vou prender aqui pra ele ficar bem alinhadinho, porque aí nós vamos passar uma costurinha bem na bordinha... Pra prender o nosso forro aqui no lugar, porque o acabamento final vai ser com o viés, tá bom? Que você vai ver que com o viés, ele fica com um acabamento muito mais primoroso. Então, ó, eu vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, prendendo o forro no tecido principal. Feito isso, eu vou pegar o meu viés... Ó, se tiver algum excesso aqui, ó, do forro, você pode recortar, tá? Se ele tiver um pouquinho maior. Com o meu direito virado pra baixo e começando aqui, ó, pelo lado de dentro, tá? Eu vou posicionar ele aqui margem com margem e eu vou costurar seguindo essa marcação aqui. Como a minha peça não é muito grossa, que não tem muita estrutura, eu posso deixar essa minha beiradinha dobrada, tá? Se ela tiver muito grossa, quando você for fazer peças muito mais grossas, você pode abrir e costurar com ela aberta. E aí, você vai ter mais viés pra virar pro outro lado. Aqui eu vou costurar com ela dobradinha e vou fazer aqui toda a volta, costurando exatamente aqui nessa marquinha aqui, ó, onde termina essa dobra. Na curvinha, não tenha pressa, tá? Vai devagar, sempre mantendo bem certinho margem com margem, pra fazer uma costura bem redondinha e bonita, tá? Costurado, então, toda a volta. Se você achar que ficou algum excesso, você pode vir tirando um pouquinho, ó, de repente aqui do forro, o excesso, tá? E aí, nós vamos virar tudo para o outro lado, ó. E nós vamos trazer essa borda aqui em cima da costura, da primeira costura que nós fizemos. Se você quiser, pode prender toda a volta. Ou se você tiver mais habilidade, você pode já ir dobrando e já ir costurando, tá? Ó, aqui nas curvas, se você sentir que não conseguiu chegar bem certinho, você pode tirar um pouco do excesso aqui, ó, bem na bordinha aqui, ó. E aí, você consegue... Não tira muito, tá? Só pra você chegar com o viés aqui, ó, bem em cima da costurinha. Então, agora, nós vamos costurar fechando todo o viés. Ó. Feito o acabamento com o viés, olha como que fica lindo. Eu acho que dá um destaque, fica mais primoroso o acabamento. Então, ó, o bolsinho, ele vai ficar virado pra essa parte arredondada, tá? Porque essa aqui é a parte que vai atrás e abaixa pra frente. O meu fechamento vai ser com o botãozinho imã de rebite. Então, por isso, eu posso colocar o meu botãozinho no final, tá bom? Agora, com essa parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa. A diferença é que não vai ter o bolsinho, né? Vou colocar avesso com avesso e vou fazer uma costurinha, depois o acabamento com o meu viés. Já estou, então, com as minhas abinhas prontas. Vou reservar por enquanto e vou preparar o meu corpinho principal. Peguei aqui uma parte do tecido principal, uma parte do forro. Vou pegar o meu zíper, vou posicionar aqui, ó, nessa parte de cima, direito com direito. Vou fazer primeiro uma costura bem na bordinha, só pra deixar o meu zíper já posicionado aqui no lugar. Vou pegar agora, então, o meu forro. Vou posicionar com o direito também, ó, direito virado pra baixo. A linha aqui bem certinho, ó, o molde, porque ele tá cortado exatamente no mesmo formato. E vou fazer uma costura aqui com margem de meio centímetro. Vou pegar agora somente o meu tecido de forro, vou jogar ele pra baixo, ó, o meu tecido principal eu vou deixar aqui pro outro. Porque eu vou fazer um pês-ponto aqui, ó, somente no meu forro. Eu não vou fazer pegando aqui o meu tecido principal. Então, aqui no tecido principal aqui de fora, ele vai ficar assim, que eu gosto desse voluminho que ele fica aqui. Mas aqui no forro ele fica bem assentadinho pra não ficar vindo aqui pra cima do cursor. E agora, eu vou repetir com a outra parte, ó. Vou posicionar o meu zíper direito com o direito do meu tecido principal. Agora, eu preciso me preocupar de alinhar o meu material aqui, ó. Vamos alinhar o meu molde com o outro que eu já costurei. Vou fazer primeiro uma costurinha aqui, só prendendo o lugar, depois eu aplico o forro. Vou vir agora com o forro, direito com o direito. Então, o forro aqui direito com o direito do forro. E eu gosto de fazer a costura, ó, aqui pelo lado do meu tecido principal, tá? Porque aí, o meu forro não corre o risco de franzir na hora da costura. Ó, novamente, eu vou jogar somente o forro aqui pra baixo. O meu tecido principal, ó, tá tudo aqui pro outro lado, tá? E eu vou fazer um pês-ponto somente no forro. Já posso entrar com o meu cursor. E agora, ó, eu vou tomar o cuidado aqui de jogar sempre o meu forro pro lado, porque eu vou prender as minhas abinhas. Então, eu vou encontrar o centro aqui, ó, dos dois lados. Vou dobrar aqui ao meio. E vou fazer um pique aqui pra marcar o centro bem certinho. Marquei o centro no meu tecido principal, porque agora eu vou posicionar as minhas abinhas. Também encontro o centro aqui na abinha, ó. Pra ele ficar bem centralizadinho, tá? Vou alinhar aqui, ó, pique com pique, bem alinhadinho. E vou fazer uma costurinha aqui, prendendo ele no lugar, bem na bordinha, tá? E agora, aqui do outro lado, ó, sempre lembrando de deslocar o nosso forro, pra não costurar nele, tá? E essa abinha, eu vou prender a parte menor, ó. E o lado direito da abinha é sempre virado pra cima, tá? Agora, eu posso deixar a minha abinha aqui, o botãozinho eu vou colocar por último, tá? Vou trazer direito com direito do meu tecido principal. E direito com direito aqui do forro, tá? Vou fazer uma costurinha aqui, ó, prendendo primeiro essas laterais, margem com margem. Tanto no meu tecido principal, quanto no meu forro. E aqui embaixo, eu vou fechar tudo no tecido principal, mas aqui no forro, eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, de mais ou menos uns três centímetros de um lado e três centímetros do outro. Mas, eu vou deixar a maior parte aberta pra poder desvirar a minha peça. Todas as costuras vão ser aqui com margem de meio centímetro. Ó, aqui as pontinhas do zíper, você não precisa tirar, mas sempre sele ela pra ela não ficar desfiando, tá? Não ficar fragilizada. Então, vem com o isqueiro assim, ó, e sela essa pontinha aqui do zíper que ficou um pouquinho maior, tá? Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite. E eu quero colocar de um lado aqui uma alcinha, pra poder ter uma alcinha de lateral. E eu quero colocar do lado pra onde o meu zíper está fechando. Então, eu vou olhar aqui, ó, aqui pelo forro, pra que lado que o meu zíper tá apontando. Então, essa pontinha aqui do zíper, ó, é o lado pra onde ele tá fechando. Então, eu vou colocar a alça desse lado aqui, tá? Aqui nós vamos abrir a caixinha de leite, ó. E já encaixa aqui junto o forro, ó. Tá vendo? Já deixa ele assim, aqui você já vai fechar aqui, passar uma costurinha aqui com margem de meio centímetro. Já fechando tanto o forro, quanto o nosso tecido principal, tá bom? E eu vou entrar aqui com a minha alcinha. Aqui eu tô usando uma tira de couro, com dois centímetros de largura. Pode usar uma alça da sua preferência, ou até fazer com o tecido, tá? Eu vou entrar aqui com a minha alça. Eu vou deixar o lado direito da minha alça em contato com o meu zíper, tá bom? Ó, e aqui eu passo uma costura com margem de meio centímetro, fechando essa caixinha de leite. Ó, e aqui do lado aonde eu coloquei a alça, ó, vou colocar a outra pontinha aqui, ó. Eu entrei com ela aqui de uma ponta, e aqui eu vou colocar a outra ponta. Também abre a caixinha de leite, deixa a alça centralizadinha aqui com a costura. E vamos costurar aqui. E agora eu vou repetir o mesmo aqui do outro lado, ó, com a diferença aqui, que não tem a alça aqui pra eu me preocupar, tá? E depois é só fechar as caixinhas de leite aqui embaixo também do forro, tá bom? E agora aqui pela abertura que nós deixamos, eu vou virar a minha peça para o lado direito. Então, eu ponho a mão aqui dentro, abro todo o meu zíper, venho puxando primeiras abas aqui, ó. Depois que empurrar todos os cantinhos pra fora, ver que já tá tudo certinho, a gente já pode puxar o fogo pra fechar ele, ó. Então, primeiro dá uma conferida pra ver se tá tudo certinho. E agora eu já posso fechar o meu forro, ó, pra puxar ele aqui pra fora. Dobro a margem de meio centímetro pra dentro e eu vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, na máquina mesmo. Se você preferir, pode fazer pontinha invisível à mão, tá? Empurro o forro de volta lá pra dentro, deixa ele bem encaixadinho lá. E agora é só colocar o botãozinho aqui, ó. A um centímetro abaixo aqui dessa minha abinha principal e também a um centímetro acima aqui dessa minha abinha maior, nós vamos posicionar o botão. Eu vou deixar essa aba aqui de baixo sobrepondo, né, por cima dessa aba aqui maior, tá? Ele vai ficar assim. Eu vou colocar um botãozinho ima aqui com o rebite, tá bom? E tá finalizada a peça, ó. Lembrando que se essa parte aqui menor é a que fecha por cima, aqui vai ficar a fêmea do botão. Então, o acabamento por fora e o botão por dentro. E se essa parte aqui que fica por baixo, vai ficar o botão por fora e o acabamento por dentro, ó. Porque aí ela se encaixa assim, tá? Então, a nossa peça tá finalizada. Olha que charminha que fica essa farmacinha, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Pode usar e abusar da criatividade aí de vocês pra fazer essa peça. E vocês podem personalizar com o tema que vocês precisarem lá na Caracol Artes, tá bom, meus amores? Essa é a aula que eu preparei pra vocês com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.